Estados e municípios têm até 24 de junho para aprovar leis que criam planos estaduais e municipais de educação. A determinação está na Lei nº 13005, de 25 de junho de 2014, que criou o Plano Nacional de Educação, o PNE, com vigência de 2014 a 2024. De julho em diante, as relações de estados e municípios com o Ministério da Educação terão como instrumento os planos de cada unidade. Informações no portal do Ministério da Educação em portal.mec.gov.br